Fala galera, tudo bem? 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 Fala galera Fala galera, tudo bem? Fala galera 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 Você precisa primeiramente entender as reações elementais, como elas funcionam E montar um time que trabalhe dessa forma Entenda seus personagens, entenda como funciona a habilidade básica deles Entenda como funciona a ultimate Alguns personagens vão utilizar a ultimate em área, outros single Mas sempre vai ter uma combinação para cada personagem Basta você entender como é que você vai fazer esse combo Eu dei o exemplo no primeiro time, onde tinha o combo da Xioning com o Razor Um combo extremamente absurdo, duas habilidades diferentes Uma single e a outra em área, que ficou uma coisa muito boa Esse time aqui também, cara, na minha opinião é perfeito Todo mundo fala a mesma língua Todos os ataques combam de forma elemental Então já fica essas duas dicas para vocês São times extremamente populares, cara Está caindo demais esses personagens no Gacha Provavelmente muita gente que está assistindo o vídeo vai ter esses personagens Então já fica essa dica aí para vocês Se vocês montarem esses dois times que eu mostrei Já serão times muito bons para vocês fazerem o progresso do jogo Outra coisa importante a se observar é sobre a questão de utilizar personagens do mesmo elemento no time Fazendo esse tipo de combinação, você pode até mesmo adquirir alguns ganhos Como aumento de status, habilidades passivas Porém, é muito importante observar se realmente vai valer a pena E se esses ganhos fariam realmente alguma diferença expressiva Pois de repente vale mais a pena ter um personagem com outro elemento Que acrescentaria um combo a mais no seu time No exemplo desse time aqui, todos os personagens combam Não tem jeito, todos combam Eu nem puxo o viajante porque eu queria mostrar para vocês esses três aqui funcionando O viajante eu já fiz um outro vídeo dele separado lá Falei somente sobre ele, então se você quiser você pode assistir o vídeo lá Mas assim, é interessante você ter essa diversidade de elementos que combinam, tá? Aí sim você vai causar bastante dano Até mesmo em casos como, por exemplo, a Bárbara Que as pessoas falam que a Bárbara não bate Se você souber ativar a Bárbara, ela vai bater sim Se você, por exemplo, utilizar a ultimate da Lisa A Bárbara vai bater, filho, igual o que não tivesse amanhã, filho Ela vai bater demais e não tem quem segura Enquanto o adversário estiver tomando dano de raio A combinação com o dano dela vai ser um absurdo Você vê que eu derreti rápido demais o life do guardião Com os ataques da Bárbara Você fala, pô, a Bárbara não bate? Claro que bate Se você souber, ela bate Se você não souber, realmente ela só vai rilar Então galera, basicamente é isso Espero que tenham gostado Quem não for inscrito, se inscreve no canal Ativa o sininho, deixa aquele like E valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.